Tá, vamos lá, continuando, 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 vamos lá, a gente já tá no local Então vamos lá, vamos ver o... Eu vou com a Python, a gente vai conhecer esse local novo aqui de mineração Tá, o do Bobbski já tá lá, eu vou com... Marcar logo Tanto, e eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Vamos lá, eu vou lá, eu vou lá Tchau, tchau Ah, decolei, CBX decolei Ah, o CBX já está aí O TACA Type 7 é? Ah, beleza Vamos lá Aqui, nesse sistema vizinho Tu está marcado em mim, né? Vamos lá, vamos lá, vou saltar Deixa eu só botar no chat do esquadrão Estou no chat do esquadrão, viu? Sempre vai ter combate ou tem como não ter enfrentamento? Tem como não ter enfrentamento Você não é obrigado a... Por exemplo, as minhas naves de exploração Elas não têm armas Tipo, aqui no Elite Ah, o do bosque já está lá, né? Já está tudo marcado Eu vou ter que escanear, né? Eu vou ter que escanear, né? Ó, tridio Peraí, é esse planeta? Nossa, olha o tanto de nave Olha o tanto de fleet carrier que tem aqui Caramba É esse sim, né? Ah, está aí, ó Ali, o hotspot triple É, tu es... E aí, Tami? Boa madruga É, boa madruga, cara E aí, beleza? Estamos aqui conhecendo um novo local No novo ponte de mineração Que eles descobriram ontem Ontem ou é esse ontem? Foi ontem Ahn... Falando de nós Já está escaneado Ah, ele já escaneou, né? É aquele... É ali, ó É, já está tudo escaneado aqui Podia aproveitar e escanear o planeta, né? Só para escanear mesmo, né? Só para ele ficar escaneando Pelo que eu vi é fã do Metroid Sou, cara Sou Ixi, cara Está aquele bug Que... Não, ele está escaneado É porque o... Do boss que escaneou E a gente está em grupo Acho que foi por causa disso Bem, agora vamos lá Vamos lá É... Onde é que eu vou descer exatamente? Aqui Está falando O... É aqui, ó Ó A intersecção, ó Fica aqui E aí, Psyfox 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 E Cfox Não sei nem como é que se pronuncia Obrigado pelo... Pelo follow, ó Aí, cara Alguém da Wing já fez Por isso a mensagem duas vezes Para o anel e outro para o planeta É... É, o do boss chegou antes Ele... Ele escaneou e... Ok, então é por aqui Deixa eu ver Eu vou me aproximar mais Aqui São três Três spots Eu acho que a gente tem que ir abaixo Se eu estou entendendo bem É abaixo desse do meio Marca esse do meio A gente tem que ir para Mais ou menos abaixo dele É... É bem por aqui Tá, eu vou lá Vou saltar lá Eu estou com... Está ativo, viu? Tá, eu vou lá Rápido, tá rápido Rápido, tá rápido Rápido, tá rápido Uh... Tá testando as armas novas na Corvette Olha aí Boa, cara Aê Pronto, é aqui, galera Só que aí Vamos lá O que é que aconteceu? Deixa eu tirar a música O que é que aconteceu também Com... Vamos ver se vem alguma nave Aqui Aqui é fora da bolha, né? Fora da bolha Vamos ver se aparece Algum pirata ainda Tá Situação é o seguinte, galera É... É... Ó Ó Vamos escaneando Uma mudança que fizeram Uma mudança que fizeram no... Nesse update É... É sobre... É sobre... É... Mineração de subsuperfície A... Mineração de subsuperfície Que você faz com aquele míssel Míssel de subsuperfície Eu acho Ou então aquele míssel de abrasão Não só... Fazer mineração... Usando laser Mas usando também o... O... Do subsuperfície Faltinha, né? Dub, entra na foto aí O CBX tá na foto Então, tipo Isso é uma mudança Super positiva Pra... Pra... Colocou o escane de mineração? Coloquei Essa... A minha Python Ela já é completa Já Só o Dubox Que entra aqui Entra na foto Mais um pouco Pra frente, vai Mais Mais um pouco Mais um pouco Beleza Show Foi Tirou a foto Cara, tem muita nave aqui Já tanta nave é essa, cara? A gente tá no meio do nada, cara Deixa esse povinho ir embora aí Tem muita mesmo, ó Sem lei Agora Só mais um Não consigo marcar Lumpir aqui Zaaa Lumpir aqui Eu esqueci os drones Ah, não Ah, não Eu esqueci os drones, cara Ah, meu Deus Ah, tô só Sintetizando os drones básicos Aqui Eu tô com uma Adder Com capacidade de carga Dá um dinheirinho bom Dá, Delgado Dá sim Tem um botão novo ali Transfer É, pra quando você tiver na nave Na Fleet Carrier Você transferir pra Fleet Carrier Eu mudei pra essa nave Esqueci de recarregar ela, cara Eu tava na... Aqui Programando drone Programando drone Programando drone Ué Isso aqui Achou aí? Deixa eu ver esses daqui É, isso daqui é... Metano de clarato Tô indo aí Só vamos ali ver como é que tá Não, eu não vou ficar minerando muito não Eu quero fazer esse teste aqui Dos... Dos subsuperfície Vamos lá pra onde o... Do boss que tá É Principalmente em wing É bom a gente fazer esse teste aqui Vamos lá pra onde o... Tô indo aí Tô indo Música 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 Terapia, obrigado pelo follow Seja bem vindo aí Aqui Aí vamos lá Aí aqui é com míssel Vamos lá, aqui tem Ó Lícia deslocamento Deixa eu soltar os Vou fazer logo de Fazer de superfície normal aqui Cara, porque é um grande Escortinha de carga Eu tô em nave de exploração Só pra acompanhar Ah, tu não tá com o equipamento de Ah, beleza Não tem nem drone aí Drone tem uns Vamos lá, eu vou Só completar esses daqui Aí eu vou testar esses pulsos Boa madruga E aí, Terapia Boa madruga pra ti também, cara Tá, agora vamos lá Aí vamos ver esses pontos de Ah, eu não tô achando Ah, tá ali Diamante gélido Bora lá do bosque Nesse daí Ah, tu tá Tu tem uns drone de reparo aí Drone de reparo ativado Drone de reparo tem sustentido Drone corredor inspirado Tá me consertando Ixi Ah Pera aí Pera aí No caso Tá, ele atirou naquela E sumiu pra mim, ó Ao contrário da mineração De superfície normal Alerta laranja aqui O que foi que houve? O que foi que houve? Tempestade rolando aí Ixi Eita, Lady Preciso deslocar mesmo Ixi, cara Eu não sei usar Acho que eu perdi Eu desperdicei Atirei e eu desperdicei Aperta e segura Até achar um verdinho É que eu soltei o dedo Eu soltei o dedo É, eu soltei Foi mal Tem outro Roubaram vocês de novo ontem? Não acredito não, Lady Não, não acredito, Lady Caramba, Lady Esse era com abrasão? Vixe, eu tenho que saber Nossa, eu tenho que lembrar da diferença Vamos procurar outro aqui Não acredito não, Lady Não acredito não, Lady Não acredito não, Lady A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escaneamento do asteroide concluído A CIDADE NO BRASIL A CERTA DISTANCIA Enfim Caramba, é tenso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ops Não Desculpa Eu estava olhando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh cara, não Eu sempre aperto o botão errado Isso estranho Acabou Ops A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Só que falou com ele em vez de ter falado para não trazer ninguém a mais Ele sempre traz a filha de arrasto para usar a internet É falhaçada, né? Geralmente não me importa Não, eu sei, mas é esse momento que a gente está vivendo Cara, a gente tem que ter... Nossa, aqui tem um? Ó, do boss que achou um Esse é de abrasão, é? Tá O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ops, desculpa! 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 Cadê? Não estou vendo... Não estou vendo... Diamante gélido aqui... Estou vendo... Estou vendo o tritio... Estou vendo o tritio... Mas cadê o... Mas cadê o... Eu não estou vendo os de... Não, mas eu estava procurando... Eu estou procurando... Duvido, eu estava procurando esses de... Tipo aquele outro de subsuperfície... E diamante gélido... Estou vendo o tritio... Só para a gente testar... Tem um? Eu não estou vendo, não... Estou vendo só o tritio... Não está parecendo diamante gélido para mim, não... Mas cadê? Marca ele aí! Atira! É, eu não estou vendo esse fogo Conseguiu? Dicas para o começo? Comprou a Elite da Emorgan Pronto Lá no nosso Discord, se tu for nas mensagens fixadas Tem uma compilação que eu fiz com o Kairun Tem uma postagem do Kairun lá Que a gente fez com dicas para quem está começando Desculpa, desculpa Falha do drone prospector O que é que ele fez? Coletor de carga desativado Aqui no nosso Discord Nosso Discord aqui, mensagens fixadas Aqui do Valdarte Do Scott Está aqui ó Doze dicas essenciais para novatos da Elite Dungeons São dois posts aqui ó E tem dicas muito boas aqui para a galera que está começando Além disso Tem o meu Tem o meu Youtube também Que eu tenho Tem uns tutoriais lá de algumas ferramentas que a gente usa Tem outro aí? Três pontos para a missa Doido Dois Não está aparecendo para mim Aparece trítio e cristal de metano Modo hidratado Caramba que estranho Deixa eu mudar um prospector Vou botar um outro prospector Vamos ver se aparece Comprei, comprei Agora Ah é por isso Quando tem subsuperfície Quando tem subsuperfície Você tem que colocar o seu drone prospector Para poder aparecer Eu jogo teclado e mouse O Daldar joga no controle Então esse daqui Depósito subterrâneo Isso daqui é com isso Vou tentar atirar nesse daqui Tem que atirar e segurar É por isso E, só que estrattas Acho que é de interessante Tá bom É isso aqui Estou usando a perfuração Consegui Olha aí Nossa senhora, olha isso Caraca Cara Você tem que estar com os drones Você tem que estar com os drones ativos É porque eu vim sem drone Aí eu estou tendo que refazer os drones aqui Caramba É, você precisa de um módulo chamado drone coletor E comprar os drones Eu saí sem comprar os drones É que eu mudei de nave, cara Se bem que na outra eu também não tinha que recarregar os drones Então, talvez eu esquecesse mesmo Tá, então uma coisa Tá, pra fazer em wing Pra fazer esse tipo de mineração em wing Você tem que usar Você tem que usar o seu próprio drone coletor Não adianta ficar marcando o drone coletor Que outro vai estar usando não Aqui é Ah, errei Ah, errei Droga Desperdicei Ou depois eu vou ficar treinando aqui, viu Oh Desculpa Desculpa Sorry Consegui Já tenho enfeite Dá pra tirar mais Caramba, sai muito Porque já sai O diamante gélido pronto Entendeu? Você não precisa pegar vários fragmentos para poder refinar não, entendeu? Ele já sai pronto. Como sabe qual tem que usar a missa e qual... São os ícones. Depósito subterrâneo, tá vendo? Eu queria ver só um de abrasão, para eu ver qual é a informação que tem. Depósito subterrâneo é míssil. O de abrasão eu acho que é subsuperfície, não é não? Subs... Cons allows me to mexer por Deus. Depósito subterrâneo. Antes soltava uma lasca só É umas lascas, mexeram na mineração Destruí tudo, né O que você pega não some pra mim É Esse é o lance, você tem que usar o seu drone prospector Se você usar o drone prospector dele Da pessoa Eu entendi, cara Se você usar o drone prospector Nesse caso Da outra pessoa Vai estar as informações dela Da outra pessoa E aí pode ser E aí naquela hora sumiu, né Porque eu não tinha botado o meu próprio drone Ó, ele conseguiu aí Ó, agora sumiu Agora sumiu Acabou? Acabou, né Aqui Somado isso com a raspagem Deve encher muito rápido mesmo Deve Deve encher Isso daqui é pra ajudar, cara Você ganha uns extras Você vai seguindo uma rota E aí toda vez que você escanear Você usa a onda de pulso E verifica se dentro desse caminho que você está fazendo Tem algum pra escanear, né E aí se tiver Agora sim, ó Eu ainda não entendi muito a lógica De como De como eles aparecem Pra E como esse recurso é compartilhado Entre Entre o pessoal da wing Se esse tipo de mineração É vantagem de fazer Em wing Acho que é só, galera Só ver esse daqui Por curiosidade Ó, esse daqui tem 31 de diamante gélido Tem água Propuncial de Água É, esse daqui não tem Propuncial 31 de diamante gélido Se eu for minerar aqui Obrigado por falar de rota Vou lá e ir no canal Daquele cara agora Que resetou Ah, esse daqui é a mineração normal Programando drone Cadê meu Programando drone Aí essa daqui Eu tenho quantos drones Eu tenho 13 Vai aumentar pra quantos Aqui Erro do drone Ativar as mochilhas de carga Voluntos de carga Ativado Vocês viram um bundle de 5 dólares Com 1678 jogos? Sim, eu vi Da Aquele bundle Aquele bundle lá Do negócio De apoio Aos movimentos Tudo lixo Não, até que não Não, cara Tá indo Minerar aqui E ver quanto é que sai Porque naquela hora Saíram 6 6 a 8 Minérios Completos Drone Drone Corretor Respirado Programando drone Programando drone Depois disso Eu vou encerrar Aí depois eu vou voltar Aqui pra poder Eu tenho que treinar Mais essa questão Dessa mineração Desse tipo Acho que vou em busca Do trilhão Então Será que alguém Já tem um trilhão Pronto Ele terminou de pegar Eu fui de 13 Pra 21 Entendeu? Então tipo O lance Da mineração De superfície Agora Ela Ela dá Um Dá um Grande bônus Um grande bônus Pra mineração De superfície Normal Que a gente fazia Banda da Coldmaster No Humble Cês viram? Eu vi Que tava Tendo banda Mas eu nem Olhei ainda Sei que tem Eu não olhei Direito lá Jeff Bezos Tá pra chegar Na marca Do trilhão É Pois galera Vamos voltar Lá pra nave Pra gente voltar Pro sistema Que é 15 minutos 15 minutos Eu já posso Mandar A nave Né Não Aí a gente Pode ir pra lá Né Só que a gente Tem que chegar Em 15 minutos Eu posso mandar Fazer esse teste Aí a gente tem que correr Tá no sistema Vizinho Vamos fazer Já pensou Já pensou Cara A gente fica Gerenciamento Porta-frota Mandar ela Saltar Aqui A gente vai ter 15 minutos Pra correr pra lá Pra chegar lá Navegação Abrir mapa O mapa da galáxia Ixi Qual era aquele Sistema Que eu tava Originalmente Queria voltar Pra lá Aqui Ele tá vendendo Treatio barato Eu vou voltar Pra aquele Sistema Do treatio barato Vou ver Aqui LHS191 Tá Vou mandar ele Já saltar pra lá LHS191 Tchau LHS191 Tchau LHS191 Deu certo Corre 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 Qual é a sua estrela que está a nave? É esse vizinho É o... E se eu marcar o errado, hein? Já pensou se eu marco o errado? Espera aí Marca na minha nave Do boss Para você saltar junto comigo Oi Aí tu tem que apertar o menos, né? É o menos, né? Que aí tu salta junto comigo É o menos, é, que tem que apertar? Que ele vai fazer tipo um cochete Isso, né? O que foi, Galdarte? Miseries, esqueceram de mim duas vezes Rotor de distorção carregando 4, 3, 2, 1, ativar Ai meu Deus Não Cadê o sistema? Ali Já que eu saí do Dube, sai da área de mineração Primeiro Aí depois alinha com a minha nave aqui Foi mal Já está na cola? Beleza Vamos lá Motor de distorção carregando Tu apertou o botão? O menos? O que? Não está aparecendo aqui O cochete? Eu não estou vendo o Geralmente fica o cochete Ó, estou indo Está saltando? Não está aparecendo aqui 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 Cadê a minha nave? Nossa! Não! Não, eu saltei pro lugar errado! Eu não acredito! Desculpa, Dobe! Como foi isso? O que foi isso, cara? Se ele tava marcando ali... Hã? Não vai dar... Dois saltos? Hã? Ele marcou outro salto! Ah, entendi! Motor de distorção carregando! É do próximo, é do próximo salto! Foi mal! O negócio é tão pertinho, cara! Deu dois saltos! O negócio é vizinho, cara! Agora sim! Minha nave tá saltando muito pouco, cara! Meu Deus! Trinta e um, cara! Era pra... Eu não entendi, não, por que que ela fez isso! Por que que ela fez dois saltos pra ir pra lá? Não entendi! Chegou aqui, já? Eu fico preocupado com o outro do bosta! Tem uma minha... Ah, no salto, é? Tá no salto, é? Ó, o bosta que já chegou! Tô vendo ele ali no marco, ó! Já chegou no... Ixi, tá bem claro que não é! Deve ser algum filtro, rapaz! Não entendi, cara! Eu não mexo nada disso! Ah, você não setou pra ir só em estrela que recarrega? Será que foi isso, cara? Deve ser isso! Eita, no meu ono! Deve ser isso, cara! Não, por que aquela não recarregava, bicho! Pronto, eu consegui, tô conseguindo dockar, ó! Vem, Dub! Tô vendo? Vem, Dub! Eu acho que tem um pouco de bota! Dente pulso liberado... Ao contrário! Esse bichinho já tá ali Aêêêê Fala, ratão Eita cara, tá com insônia O boss conseguiu Nossa, ela tava tenso Tá saindo 5 minutos Os funcionários todos se segurando pra ir Eita cara, tá com insônia Caramba Ó Ainda bem que eles mudaram esse lance do tempo de espera, viu Ainda bem, cara Porque já pensou, cara Esperar uma hora pra saltar pra outro sistema Era muito sem noção Ainda bem que eles mudaram isso Eu cito o fato de skin brilhante e grande A maioria é fosca Das naves é Misery É que era o tempo de um esquadrão inteiro se aprontar, né É É Agora Agora é individual, né Uma hora era demais Era demais, cara Quanto dá pra ir no squad? Ah, cara Dá pra muita gente estacionar na nave, entendeu? Ficou mais barato manter o porta-frota Ficou Ficou, Demorgan Era caríssimo Três minutos Vai se fechar agora Aí Ó Vou deixar nessa tela pra vocês verem Ele vai sair dessa tela Vai entrar em lockdown agora Pronto Aí assim Ó Lockdown Aí Aí, ó Eu não consigo mostrar de fora Eu só consigo mostrar de fora Ela saltando Se eu estiver com a nave fora Mas o modo câmera, não Eu espero que eles mudem isso, cara Eu vou sugerir isso daqui também Vou reforçar isso daqui Seria legal a gente poder visualizar O lançamento de fora Se eu botar no modo câmera Ele fica aqui, ó Podia ter umas janelinhas também Ó, onde é que a gente tá, ó A gente tá aqui A gente vai saltar A gente vai saltar A gente vai saltar 265 anos É, é um farm considerável É, isso daqui é É o endgame do Elite agora Esse é o endgame geral Vou deslogando aqui Me preparando pra dormir Beleza, Dumi Beleza, cara Valeuzão Valeuzão Tu e o CBX Acompanhar pela live Beleza Isso é uma coisa legal também Vocês deixaram a nave aqui A nave vai partir Entendeu? Então, tipo Vocês não são obrigados A acompanhar ela até lá Entendeu? Vocês podem fechar o jogo Amanhã A nave de vocês vai estar Dentro da minha nave E outra Eu não preciso estar online Entendeu? Ela é persistente no jogo Eu não preciso estar online Ela vai ficar lá naquele sistema E é tranquilo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que vai ter a expedição No final de semana Que o Galdas está organizando Vocês já podem ir pra nave dele Pode estacionar na nave dele Ele não é obrigado a estar online Entendeu? Então ela é persistente no jogo Então isso é muito massa Ó Partiu Partiu agora Gerir o porta-frota Vê de fora? Se for por aqui, né? Ixi Tarde demais Tarde demais Quando vai saltar, sai, né? É É Quando fecha É Podia ter tipo Os monitores Podia ter tipo Uns monitores aí Mostrando o salto Vai ser legal A expedição também é endgame Não porque a expedição é uma coisa nossa Entendeu, Demogran? É uma coisa que a gente vai fazer É uma coisa organizada pra gente O Galdas está organizando isso daí Aí qualquer um pode ir na nave dele E E participar Tu está começando no jogo agora Se tu conseguir evoluir É Pra capacidade de salto Melhorar Pegar uma nave que salte mais E chegar no sistema que ele está Até sábado Tu pode Entendeu? Pode dar pane no porta Não Não, pane não Se parou Ela Se parou onde ela faz farm de LDT Hã? Não Não, eu parei no sistema Ele está vendendo super barato Trítio Que é o combustível Vou até olhar aqui Você vê se porta frota Como é que está o meu depósito Trítio Agora Achei um pouco Achei um pouco Achei um pouco Pode sair no novo sistema No novo planeta Mas amanhã já é sábado É, é verdade Amanhã porque já é madrugada de sexta É, o Galdachi observou bem uma coisa Que o porta frota agora é o endgame do Elite O endgame do Elite agora é o porta frota Claro, nem todo mundo é obrigado a ter o porta frota Assim como qualquer coisa aqui no Elite Dungeons Você faz o que quiser aqui Você não é obrigado a fazer Assim como você não é obrigado a ter uma nave grande como a Anaconda Ou uma Federal Corvette Que geralmente era o endgame anterior Fala que amanhã é sábado e me deu desespero É, agora sim É, agora sim Demogran Toma teu tempo Pra tu se acostumar bem com os comandos Porque isso daí é o maior desafio inicial Galera, é isso Eu vou encerrar Foi legal Depois a gente vê algumas coisas aí Vê o local novo de mineração Depois a gente fechar a compra do porta frota Finalmente Comprar tritium Um sistema super barato E foi legal Legal Vou pra Finalmente Pro saideira Desprodicionamento de saideira A minha pipe como é bonita Amarelinha Bonita, né Eu peguei porque ela é um Pra ela atender a função de táxi De Uber Eu gosto de usar ela Pra fazer missão de passageiro É de noite, Ratão De noite Nove horas da noite Galera, vou abrir Vou abrir uma rifa saideira S-Raffle Vocês tem 700 segundos pra colocar Exclamação Join Ó Só lembrando Demorgran Demorgran E quem mais for novo no jogo Lá no nosso Discord Lá no nosso Discord Vou achar umas coisas pra vocês aqui Lá no nosso Discord Você foi em mensagem fixadas Aqui na Vem aqui No canal específico do Elite Dangerous Não no Menscad Elite Dangerous É Vem em mensagem fixadas Essa mensagem mais atual É sobre a expedição de sexta Mas se vocês descerem Aqui ó Tem várias coisas úteis Tem um post aqui Que dá 12 dicas essenciais Para novatos do Elite Dangerous Organizado pelo Kairun Kairun organizou isso daqui São 12 dicas bem legais Pra quem tá começando Então pode ir nessa postagem Ver É Tem Deixa eu ver aqui E tem esse do Galdarte aqui Que é Ultimate Site App Master Tool Plus Que é um PDF Que ele fez Com Com várias ferramentas Várias ferramentas úteis Ao Elite também É bem legal Isso que o Galdarte fez Aí explica Cada um E tem um link Pra ferramenta Entendeu? Quem ganhou na Na rifa? Ó o Delgado O Delgado ganhou na rifa Aí tem esse daqui Do Galdarte Lá no meu YouTube É YouTube.com .com Barra Misery Cop TV Barra Misery Cop TV Lá no meu YouTube Tem Tem os tutoriais Do Elite Dungeons Hã? Falou de 76? Errei Pera Tá marcado Eu 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 Coloquei errado Aqui Esse Amanhã eu corrijo Deixa eu ver Tutoriais Elite Aqui ó Tutoriais Elite Dungeons Pode ir Isso aqui Cara Tutoriais Elite Dungeons Aí tem Opa E aí Aqui é o Misery Cop Eu sou streamer na Twitch Mas aqui eu tô trazendo um guia Ok Aí aqui eu falo de algumas ferramentas úteis Pra Hã? Puta Hã? Hã? Como a cinematografia no Cassino Royale? Gente Onde é que eu tô com a cabeça? Enfim Tem quatro Tutoriais Aqui Ok Eu tô marcando as coisas Nada a ver aqui Cara Vamos fazer as coisas com sono Olha o que é que acontece Cara Isso aqui não faz parte do tutorial Viu? Não sei se aparece pra vocês não Mas enfim Não era pra tá aqui não Cara Como a fotografia do Cassino Royale revolucionou A franquia Bond Pronto Tirei 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 Tem tutorial até pro Cassino Royale Admiro seu esforço e trabalho que você fez e faz pelo jogo É O Galdarte faz mesmo Viu galera? Aí a galera mais nova Com esses tutoriais Ela vai aprender algumas ferramentas que são extremamente úteis Pra Elite Dungeons É Na questão de materiais Engenheiros E no último tutorial O último tutorial Ele é Uma IAE Ele é um guia de mineração Ele é um guia de mineração Então dá pra aprender algumas coisas básicas de mineração de superfície aqui E tem uma build da T9 também Beleza? Miserde pensando em transformar a Fleet Carrier dele num Cassino Beleza galera? Não, essa Essa eu não esperava Errado não tá Já descobrimos como ele vai fazer pra ter dinheiro e pagar a Fleet Carrier dele Naldo Vieira 13 Obrigado pelo follow Cara, seja bem vindo aí Galera, vou fazer a Tempestade Miseries Valor Tempestade 596 Miseries Bonus All 596 Miseries Ganque do Cassino Especial Miserável Pronto, pronto Copiei essa frase de Baldarch Não, maiúsculo não Pelo amor de Deus Eita Demorgan Obrigado, cara Obrigado pelo sub, cara Meu Deus E agora o Clear levou um timeout Espera aí Ganque do Viu? Por causa da frase Da frase troll do Baldarch Deixa eu refazer a frase com o menúsculo Ganque do Cassino Espacial Miserável Subsaideira, é E aí, Demorgan Obrigado, cara Obrigadão, cara Pronto Copiei essa frase aí E vamos lá no canal Você vê Capaz Gente, pra quem é novo aí no canal Que tá aparecendo no canal Eu sei que tem muita gente aparecendo E eu tô super feliz Eu tô super feliz Tem muita gente aparecendo com Elite Dangerous Que é um dos jogos fixos aqui do canal Então, tipo Eu, particularmente Eu sou fã de ficção científica Eu procuro trazer jogos Jogos Os jogos que eu trago São nessa temática De ficção científica Não necessariamente Esparciais Mas Ficção científica em geral Assim, eu gosto Então, tipo Pra quem é novo no canal E tudo Curtir sci-fi Curtir ficção científica Tá no jogo Sempre tem que trazer Trazer essas coisas Nessa temática Elite Dangerous No Man's Sky Só alguns dos jogos Que são Que são fixos Aqui no canal Que eu eventualmente trago E amanhã Eu vou fazer live de que? Não sei Não sei Sábado Sábado vai ser Elite Essa sexta Essa sexta Eu ainda não sei Vou decidir Deixa eu só ver aqui O canal Pra dar o gancho aqui As FCs precisam ser Polidas Mas mesmo Estando como estão Já rendem muitas possibilidades Já Já O problema é que eu não vejo Um propósito nela Eu até concordo Que ajuda em muitos quesitos É E Tami Originalmente Ela era Pra Pra Pros Pros clãs Né Pras esquadras Aí a galera Cheou Pra poder ter Individual Aí elas Passaram a ser individuais Mas antigamente Elas tinham Elas tinham realmente O projeto A intenção De ser uma nave De suporte Pras esquadras Quer dizer Live de Tarkov Hoje A mãe Relit Não sei Vou decidir ainda Eu tava Querendo trazer O O Sires Factor Mas uma live Isolada De Sires Factor E não dá não Beleza Os A E A E A E A E E E A E E E A E E E E E E E E E Cara, vamos lá no sacolão, cara Vamos lá no sacolão Sacolão indie O prof Tá jogando Desperados E tá saindo Desperados 3 Semana que vem, né É, eu decidi Eu não vou trazer o Desperado 3 Vou focar em outras coisas Mas deve ser um jogaço Deve ser um jogaço, cara Então vamos lá, nele Vamos lá no sacolão Beleza? E você vai jogar Alien amanhã? Ah, até parece Aham Vou muito Eu queria que a Frontier desse jeito Nas micro facções Desse um booster Vamos lá Trade sacolão Quer dizer, é isso, galera Vamos lá pro sacolão E... Enfim A gente se vê Só copiando a frase do novo aí Copiem essa frase do Gank aí E vamos lá no sacolão indie Beleza? E aí, galera? Pois é isso Boa noite pra vocês Boa sexta-feira A gente se vê mais tarde Com algum jogo Com algum jogo que eu ainda vou decidir Sábado tem a expedição Tem a expedição lá do Elite Valeu, pessoal Valeu Boa noite pra vocês aí Falou Fui Tchau E aí 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 E aí